Visitei uma fazenda muito diferente. Não era como uma fazenda que tem dono, que mora gente. Lá era um lugar muito especial. Sabe por quê? Porque lá só moravam bichos. Isso mesmo, somente bichos. Nessa fazenda, os bichinhos tinham todo um tratamento diferenciado. Moravam em apartamentos. Isso mesmo, com andares. Eles moravam em andares. Alguns bichinhos escolheram morar na parte de baixo dos apartamentos. Outros bichinhos escolheram morar na parte do meio dos apartamentos. E o restante da bicharada resolveram morar na parte de cima dos apartamentos. Os porquinhos, por serem grandes, pesados e ecoavam sons muito grossos, resolveram morar na parte de baixo. As ovelhas e as vacas se identificavam tanto quanto o peso, como os sons que os porquinhos emitiam. Então, elas resolveram também morar na parte de baixo. As galinhas, com suas asas e o seu peso médio, resolveram morar na parte do meio dos apartamentos. E elas ficavam cacarejando o dia inteiro, falando como era legal morar na parte do meio dos apartamentos. E os patinhos e o ratinho resolveram morar junto com eles, porque também se identificaram com o peso e com os sons que as galinhas emitiam. E resolveram morar também na parte do meio. Por fim, resolveram morar na parte de cima dos apartamentos, o restante da bicharada. Um galinho garnizé, pequenininho que só. Um macaquinho, espertinho, porém traiçoeiro, pois roubava com frequência a comida dos demais bichos da fazenda. E um filhote de jacaré. E eles se identificaram uns com os outros por emitirem sons fininhos, ou seja, agudinhos. Enfim, todos os bichos já acomodados permaneceram felizes em suas casas diferentes, ecoando sons diferentes e muito interessantes. Visitei uma fazenda, o oposto das demais, cada bicho é diferente. Vamos ver o que eles fazem. Tem porquinhos, tem uma vaca e um carneiro que bem grave, ele berrou. Visitei uma fazenda, o oposto das demais, cada bicho é diferente. Vamos ver o que eles fazem. Tem galinhas e patinhos e um ratinho que no médio coaxou. Visitei uma fazenda, o oposto das demais, cada bicho é diferente. Vamos ver o que eles fazem, um galinho pequeno e um macaco traiçoeiro. Vendo o meu jacarézinho, todos eles que no agudo são picó. Vendo o meu jacarézinho, todos eles que no agudo são picó. Obrigado.